Aqui ao lado de Celso Dias, para quem não conhece com esse nome, se eu disser Celso Gavião, todo mundo conhece Celso Gavião, que foi um dos maiores zagueiros do futebol cearense, porque não diziam que os melhores, né, que nós tivemos o nosso futebol, que brilhou não só no futebol cearense, como também até em outros países, como em Portugal, jogando pela equipe do Porto. Celso que hoje, né, jogou aqui no futebol cearense no Fortaleza, no Ferroviário, no Ceará, Celso, a satisfação. Hoje eu vim aqui também prestigiar aí a festa, o nosso Tony Pereira, o novo presidente do Sindicato dos Rádios de Alegre, sua satisfação, aqui na sua TV Truvão. É um abraço ao seu computador, da TV Truvão, é um imenso prazer estar aqui na festa, convite do meu amigo, em particular, Tony Pereira. Vemos aqui, desejar a ele uma boa sorte, uma boa administração e sabermos quanto ele é competente e com certeza falar uma boa administração. Celso, falando um pouquinho de futebol, a sua avaliação é do momento que tem o nosso cearense aí, os nossos clubes representando o nosso futebol do Porto. Eu acho muito boa você estar na Série A, o Fortaleza e o Ceará fazendo, vamos dizer assim, uma boa campanha. Claro que falta muita coisa, mas eu acho que vem jogando bem, vem trazendo o torcedor ao estádio. Realmente, os dois estão de parabéns e também agora torcendo para os perroviários, ver se eles sabem a Série B. Então, a verdade, inclusive, foi um dos clubes onde você conquistou o título de campeão cearense em 1979. É verdade, eu tenho um carinho muito grande para o perroviário, você me deu uma oportunidade nesse futebol, fui muito feliz. Fazendo o gol do título em 1979, a gente conseguindo aquele título tão suado, realmente torcendo para o perroviário. Realmente, com alguma partida, está dependendo desse resultado positivo, mas tenho certeza que alcancerá esse objetivo. Cícero Capacete, Jorge Luívo, Sabiá Celso, Gabriel Ricardo Fogueira, Geovaterte e Jacinto, Raulino, Paulo César e Guavá. Era esse o time? Uma memória boa. Exatamente, foi essa equipe que vencemos, acabamos vencendo o Ceará na quarta-feira e competitizamos o campeonato, a faixa, no domingo com o Florentino. Obrigado pela satisfação. Satisfação é mil, um prazer, um abraço a todos.